Vamos lá, pessoal. Morreu ontem, aos 80 anos, a cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão. Ela morreu em São Paulo. Ela lutava contra o Alzheimer e morreu no hospital Professora Lídia Storopoli. Espero que eu esteja pronunciando da forma correta. Marilene cantava ao lado da irmã Mari, em uma carreira que durou mais de 70 anos. As Galvão lançaram 80 discos ao longo da carreira, que começou em 1947. As irmãs foram pioneiras na música caipira e ficaram conhecidas por serem as primeiras mulheres a ocuparem o cenário sertanejo, que antes era dominado por homens. A dupla se desfez em 2021, por conta do avanço do Alzheimer de Marilene. O velório e o sepultamento vão ocorrer hoje, em Paraguaçu Paulista. A causa da morte não foi revelada. E, para quem não sabe, a música Beijinho Doce, que estava na novela favorita da Globo, era cantada pela dupla As Galvão.